Música 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 As leds são ligadas ao eixo e o eixo, através de uma corria, vai ativar o gerador. Então vai transformar todo o movimento em energia elétrica. Hoje em dia, pessoal, o Brasil produz sinergia. Sim. Exatamente. Isso aí. Pessoal, o Brasil produz sinergia de 25 a 30%. Então, em média, uma a cada quatro lâmpadas na nossa casa são acesas pelas termoelétricas. Essa aqui é considerada a fórmula mais cara e também a mais poluente, né? E pelos de energia. É a mais cara, pessoal, pela manutenção do equipamento e compra do combustível. E mais poluente, né? Pela química do combustível. Só para vocês terem uma ideia, pessoal. A maior termoelétrica do Brasil fica em Santa Catarina. Jorge Lacerda, nome. Lá eles queimam, por minuto, 3 toneladas de carvão. Certo aqui? Vamos chegar ali em frente, tranquilo. Essa é a fábrica de papel. , né? Lá é. Lá é. Obrigado.